É, mano, eu nem sabia que isso aqui tinha, mano. Vídeo do Viajando Galáctico. O live-action bizarro dos Cavaleiros do Zodíaco dos anos 90. Não, aqui tá inventando esse caba. No final do mês passado, aconteceu uma parada bem engraçada. O piloto da série live-action dos Cavaleiros do Zodíaco, que seria lançado nos anos 90, foi encontrado e divulgado na internet. Pelo que dá pra ver aqui, já, já, já pelo que dá pra ver aqui, já vê que tá bom. E eu posso garantir pra vocês que ele é muito bizarro. Isso é a pena? É o Ioga! O Ioga, safada, porra. Eu sou o Claw. O Claw? Quem diabo é Claw, mano? Não era o Mascara da Morte, não é isso, não? É o maluco de câncer? Eu vou embora! E vem comigo, porque hoje a gente vai contar a história dessa bomba. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é muito importante. Já deixei, já. Também se inscreve no canal e ative o sininho. Já sou inscrito, Mavi. Quem tá sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Muito foda. Na moral, eu odeio a americana, mano. Eu odeio os americanos, boy, né? Os caras não podem ver nada. Não podem ver nada. Eles falam, vamos copiar, vamos copiar. O desenho americano dos Cavaleiros do Zodiac... Tem do Dragon Ball, mano. Você lembra que tem do Dragon Ball, mano? Isso aí, mano. Os caras fizeram do Dragon Ball, mano. ...doto completo do live action americano dos Cavaleiros do Zodiacos. Então, todos os créditos desse vídeo são direcionados à Ray Mona. Foi ela que conseguiu encontrar esse negócio. Mas agora, voltando pra Cavaleiros... Então, andeu a parada do basquete. Os caras são campeões mundial de basquete. Mas é num bagulho que só acontece nos Estados Unidos. Como foi que surgiu essa bomba? Seguinte, como a gente sabe, os anos 90 foi a década em que os animes estavam começando a ganhar fama aqui pelo continente americano. E o mercado que a mídia japonesa queria se consolidar de vez era nos Estados Unidos. Até porque, além de ser um mercado enorme e milionário, se uma coisa faz sucesso nos Estados Unidos, a chance dela bombar no mundo inteiro é gigante. Ah, rapaziada, pega um bagulho japonês e faz pros Estados Unidos, pô. Então, japonês... Rapaziada, não, 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 não... Pode só falar, ah, beleza, porra, vamos passar aqui o bagulho japonês aqui, pô, mas parece ser legal nesses... Ah, não, rapaziada, quer porque quer... Não, o estadunidense só vê coisa estadunidense. Queriam entrar no mercado americano. E muitos empresários que trabalhavam nos Estados Unidos também acreditavam nesse potencial financeiro. Como é o caso do Rain Saban, por exemplo, que sabia que o Japão produzia muito desenho e muita série de qualidade. Tanto que, desde os anos 80, o Saban tenta levar as séries de Tokusatsu pros Estados Unidos. Porém, ele sempre acabava esbarrando em um detalhe bem chato. Não dá. Que era... Os americanos são narcisistas pra cacete. Então... Como assim vou assistir uma série onde os heróis principais são os japoneses? Como assim vou assistir um cartoon que não foi produzido por americanos? Não pode, pra mim isso é trash. Na moral... Pô, o ceboso. Caralho, sotaque americano foda. The left, the right. Americano médio isso aí, ó. E o Saban tentou várias vezes trazer séries Tokusatsu pros Estados Unidos. A história dos Power Rangers é lá, né? E ele sempre era rejeitado. Até que um dia ele teve a epifania. Já que vocês não querem o japonês protagonizando a série, que tal a gente só comprar o formato de Tokusatsu, de heróizinho colorido, e substituir os atores japoneses por atores americanos? É sério, hein? Ah, mano, pelo amor de Deus. Ah, mano, na moral. MEU DEU! E foi desse jeito que em 1993, Rain Saban criou o Power Rangers, a versão ocidental da franquia japonesa Super Sentai. A primeira fase, por exemplo, Mighty Mouth in Power Rangers é uma adaptação direta da temporada Kyureu Sentai Z-Ranger. Inclusive, olha aqui em vez de japonês aí. Ainda prefiro americano. Que aí, que aí, isso aí, mano? E eu nem preciso falar o fenômeno que Mighty Mouth in Power Rangers foi nos anos 90. Esse jogo é bom. O sucesso foi tão grande que foi justamente... Que Super Sentai tem o cu, mano. Que Super Sentai, porra. Que eles que abriram a porta para que outras produções japonesas... Esse aí tá aí é bom, viu? ...por que japonesas ganhassem espaço em solo americano. Inclusive, a empresa do Rain Saban chegou a lançar Dragon Ball. Pior que Power Rangers é bom. Não, Power Rangers é bom pra caralho. Isso aí é inegável, tá ligado? Bizarra é a lore. Eles pegarem todas as escenas japonesas e refazerem, só que estadunidense. E a escena que os Power Rangers estão vestidos de Power Rangers é japonesa ainda. E nos Estados Unidos, junto com a... Aí a desgraça da vilã, que é a bonitinha, que é asiática, eles cortam as partes que elas aparecem. Mano! Se bem que essa versão do Saban é bem zoada. Na boa, não assistam isso. Olha lá! Eles fazem o que eles querem, mano. Os caras mudaram a lore. Ah, Biel, e por que que tu me contou essa história de Power Rangers? O que que tem a ver o cu com a calça? Porque é graças ao sucesso de Power Rangers que entramos no assunto Cavaleiros do Zodíaco... Falando em Dragon Ball e português... Flipitos! Aproveitar que tem um português aqui. Eu quero que você me confirme um negócio aqui, barulho. Eu quero que você me confirme algo. Não achei, infelizmente não achei, rapaziada. Acho que eu não salvei. Era o nome dos personagens de Naruto? Ou era de Dragon Ball? Acho que era de Naruto, mano. Em Portugal e eu fiquei, rapaz... Tudo quanto é tipo de produto. Até hoje, todo mundo lembra dos famosos bonecos de troca-cabeça dos Power Rangers. Eu tinha esse, eu tinha esse! Que todo mundo tinha. Eu tinha, eu tinha. E quem fazia esses bonecos era justamente a Bandai. E a Bandai vendeu muito boneco de Power Rangers. Eu tenho o Veimei. Na moral, e vendo esse resultado, a Bandai já pensou em uma outra ideia. E aí, meu nobre. A gente tem esse anime aqui, ó. Sensei-a. Ele é um sucesso no Japão, sucesso na Europa... Bom, bom. Arrastado que só peste. Dá pra ver hoje em dia, mas é uma tortura. Mas é bom. Bom, um remakezinho dos Cavalete do Zodíaco, só que... Sem estragar a história que já tem feito, seria legal, mano. Não vou mentir. Ele vende igual água. Então, que tal a gente lançar... A qualidade de luta que a gente tem nos dias atuais seria bom. Essa bodega aqui nos Estados Unidos... Só que a rapaziada pra estragar também um bagulho é dois palitos, né? ...Nas Unidas. E foi isso que aconteceu. Eles até tentaram lançar o anime na América, mas o licenciamento deu errado. Porque nenhuma emissora de TV queria transmitir um desenho tão violento e sanguinário como o Senticeia era. Até aqui no Brasil, em 1994, rolou problema na distribuição de Senticeia. Porque os caras foram em todas as emissoras. Globo, SBT, Band, Record. E todo mundo falou a mesma coisa. Nem fodendo que eu passo nisso. Só a Manchete, que era totalmente maluca, aceitou passar Senticeia. Então, se aqui no Brasil houve problema... Pra escura da peste, né, botar na porra do desenho lá do demônio lá que tem a rentar e os cacete. ...problemas pra distribuir o anime? Imagina, então, nos Estados Unidos, que são os réis do politicamente correto. Pois é. O anime não ganhou a sua chance nos anos 90. Então, tendo essas complicações, a Bandai pensou o seguinte... E era nos anos 90. É, mano, falando em anos 90? Ou é 80? Eu tava vendo os absurdos que aconteceu no SBT. Tem um bagulho do programa do Ratinho. Que eu não sei. Eu vi um vídeo do cara falando, boy. Então, provavelmente deve ser verdade. Que teve um negócio de carnaval e um cara ficou famoso no carnaval. Porque ele foi vestido de vagalume e ele colocou uma lanterna na bunda. E ele esqueceu que tava com a lanterna na bunda e sentou. E a lanterna entrou no furico dele. E nada mais, nada menos, que o Ratinho transmitiu o vídeo da cirurgia que tirava a lanterna na bunda do Caban. Em rede nacional. E se a gente americanizar a sentisseia da mesma forma que o Saban fez com o Power Rangers? Acho que pode dar certo. Filho da puta! E seguindo essa ideia idiota, em 1993, nós tivemos o famigerado... Impossível? É porque você não sabe o que era o Brasil, Flip It's, na época de 80 pra 90. Guardians of the Cosmos. O desenho amer... Ah, mano. Cano dos Cavaleiros dos O... É isso aqui não dá. Diego, produzido pela Renascença Atlantic Filmes, que eu já falei aqui no canal. Mas eu também preciso que você proteger a Terra. O que é o problema, garoto? O Superman quitou em você? Ah! E é claro, ele ficou tão bizarro que ele sequer passou do piloto. O desenho foi cancelado com um episódio. Só que tanto a Bandai quanto a Renascença Atlantic Filmes não estavam dispostos a desistirem assim tão facilmente. Se um desenho americanizado não deu certo, que tal a gente fazer uma série live action dos Cavaleiros do Zodíaco nos mesmos moldes de Power Rangers? Nossa! Mega funcionaria! Ah não, ah não! Ah não, cara! Sabe o que é que eu fiquei pensando? Porque aqui até agora não teve um filme do God of War. É um filme que não dava pra fazer, não dava? Ai, tem tanto filme mitológico muito foda, pô. Que até então não teve um filme do God of War. Olha a ideia dos caras! Vai ter? É, mano, a gente não teve até agora, barão. E ó, tá. Sucesso faz é tempo. Tem outro também que eu tava pensando esses dias, mano. Resident Evil. Dá pra ter um filmão, pô. Ah, mas já tem, tem. Mas eu tô dizendo assim, filme bom, rapaziada. Fiel, fiel. Igual eu. Em dezembro de 1994, tivemos o piloto da série live action dos Cavaleiros do Zodíaco. Ó, como eu fico... Super choque também. É, mas a gente já falou isso aí, essa, mano. Ficou conhecido em terras americanas, Star Storm. Por quê? Ó, os caras fazem o que querem, mano. Os caras fazem o que querem, eles fazem o que querem. Eles fazem o que querem. Estados Unidos fazem o que querem, mano. Que nome merda, cara. Eles mudam a história, nome de personagem, eles falam o que eles quiserem. Por que não chamaram essa m**** logo de Cavaleiros do Zodíaco? Nome muito mais irado do que... Tempestade da Estrela. Insetos desgraçados, quem são vocês? Nós somos a Tempestade da Estrela. E o resultado final foi o cúmulo do bizarro. Assim como aconteceu com o Guardians of the Cosmos, os americanos pegaram o enredo original de Cavaleiros do Zodíaco e desturparam... Desturparam? Desturparam. Jogaram no lixo e fizeram um treco completamente nada a ver. A história foi alterada, o nome dos personagens foram alterados, os personagens viraram versões genéricas do elenco de Power Rangers, o C tem até o rabo de cavalo do Tommy, cara. Parece um serigueio, mano. Até os diálogos e a forma como os personagens interagem é um ctrl-c, ctrl-v de Power Rangers. Man, vocês virem os guardas imperial. Você não pensou que a Bellatrix nos deixassem ir lá e pegar? Ah, mano. Você viu? Não! Nice, Chirikwa! Thanks for the help! Resumindo, os caras assassinaram o Sentisei. E, mano, o piloto desse live action é tão obscuro que até o Raymona achar esse negócio e postar ele no YouTube, as únicas pessoas que tinham assistido esse piloto foram o Masami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco. Ele deve ter amado. O Frank Worte, que era o CEO da Bandai América e o fundador da Rina Cicetutic Filmes. A equipe dele. E isso, ó. Tá, e qual é a história desse live action? Seguinte. Em Star Storm... Na boa, não dá pra tancar esse nome, cara. P*** que pariu, que nome ruim! Caralho, morra, meu nome. Miserável, mano. Há muito tempo atrás, Cronos dominava a Terra com seu filho Bellatrix e... Quê? ...e sua filha Karina. E furioso pelos crimes cometidos pela humanidade, vamos lembrar que o ser humano é um completo desgraçado. Bellatrix quer governar a Terra e punir a humanidade, enquanto que Karina quer dar uma nova chance para os humanos. Oxi! E por isso, ela se une com seus cinco cavaleiros para protegerem a Terra. Só que nessa brincadeira, Karina é raptada por Klaw, um servo de Bellatrix. E aí, os cavaleiros protetores partem para salvá-la. Mano, não faz nem sentido o cara que criou o Cavaleiros do Zodíaco deixar isso aqui passar, mano. Mano, como a c***? Sim. Esta porcaria não tem nada a ver com o Cavaleiros do Zodíaco de novo! Cronos! Bellatrix! Que merda é essa, cara? Ai, eu vou mamar! É, pra você ver. Vai assistir uma série live action dos Cavaleiros do Zodíaco, e aí, do nada, Athena versus Prima do Sirius Black, foda-se! Assim como no desenho americano, fizeram novamente uma história de Athena rivalizando com algum irmão aleatório dela. Só que como isso aqui é uma reformulação completa, Athena passou a se chamar de Karina, enquanto que os outros personagens... Bom, a gente tem um Tatsumi, versão Netflix, que aqui foi chamado de... Omnicron! E a atuação desse cara é um negócio maravilhoso. O Dezen Washington me mandou um zap hoje de manhã, falando que ele até ficou emocionado, vendo o tamanho do talento sendo desperdiçado nessa série bizarra. Dá uma olhada na atuação do GOLT! Parece um robô. Parece um robô, mano. Ai, que destreza. Eu sou o Omnicron, conselheiro da princesa Karina. O cara tá com asma. Parece a atuação daqueles caras de restaurante temático, tá ligado? Os Cavaleiros, eles não possuem nome, pelo menos eles não são ditos nesse piloto. Porém, as patentes deles foram alteradas. O Seiya, em vez de ser o Cavaleiro de Pegasus, ele é o Centaurus, o Gigante Vermelho. Eles foram uma parada mais mitológica mesmo, né? Ai, que dia nisso! O Shiryu não é o Cavaleiro de Dragão. Na verdade, ele é o Ômega, pois ele tem o poder do olho do Dragão Ômega. Nada a ver. O Ioga é o Titã, a Estrela do Gelo. O Iki é o Zenit, o Nascido do Fogo. E o Shun? Sim, o Shun virou uma mina de novo! Graças a Deus. Ela não é a Cavaleira de Andrômeda. Na verdade, ela se chama Electra. Oxi. Muito obrigado, linda! E ainda tem o Máscara da Morte, que aparece aqui. É o Clown. E também, ele é o vilão do episódio. É o Clown. E aqui chamaram ele de Clown. Que, traduzindo para o português, significa... Garra. A garra. Por que ele tem esse nome? É por causa do elmo dele? Que atividade, senhoras e senhores. Os efeitos especiais são inexistentes, galera. É um episódio piloto de uma série de baixo orçamento feito em 1994. A única coisa que os caras conseguiram fazer foi o efeito de raiozinho nas cenas de luta. Se é que dá pra chamar isso de luta, tá ligado? Ilimitado, porra! Todos os combates aqui são personagens jogando raiozinho um no outro. Eu imaginei. Eu imaginei que seria só essa porra até o final. Não existe trocação de soco. Ah, era claro. Ela não tem alçamento. Os caras só jogam raiozinho. Até a Shun usa corrente de Androma e dá pra soltar raio. Parabéns, Zé! É que nem... É que nem sobrenatural. As primeiras temporadas, os demônios têm um bilhão de poderes. lá no final, todo mundo passa com a mão, ó. E a pessoa sai voando. No máximo, o que tem de diferente é o Shiryu usando o olho laser pra atacar e o Ioga usando seus poderes de gelo pra congelar os caras. Que coisa horrível! Um monte de PNG em cima do cara que ele automaticamente fica congelado. Vai ter feito top. Só não é mais top que as armaduras. E esse ponto aqui eu não vou ter piedade alguma. Assim como eu, você ficou puto com as armaduras horrorosas que fizeram pra aquele live action do ano passado. Eu nem vi essa porra. Acredite! Elas são obras de arte perto dessas fantasias de gogobonha aqui. Realmente? Eu sei que fazer uma armadura bem produzida devia ser bem complicado, mas... Pô, mano! Xena, que saiu um ano depois e que também tinha um orçamento limitado, tinha armaduras mil vezes melhores que isso! É porque é... É aí que tá, pô! Entra naquela parada de tipo é um anime. E a rapaziada quer fazer a porra igual a desgraçada... Mudaram tudo! Pra que quer fazer as armaduras igual também, né? Mudaram a lore todinha. O nome dos personagens é diferente. A história não é a mesma. Quer ver? Vamos manter o quê? Vamos manter a armadura que parece roupa de fantasia de carnaval? Eu nem vou comentar o fato... Ah, nem se entendo. Nada, boate LGBT. Dança, gatinho. Dança. É claro que o resultado final dessa bomba foi desastroso. O Kurumada ficou chocado ao ver isso. Por que será que ele ficou... Tanto que anos mais tarde ele deu uma entrevista falando sobre esse live... Ele fez ele fazendo L. Ou ele fazendo as minhas do Bolsonaro. Fica aí o questionamento. E ele falou que a essência do material original não foi respeitada e o live action ficou muito mais parecido com o Tartarugas Ninja... Nem isso! Nem isso! Que consente ceia! Nem isso! E claro, graças a essa recepção insanamente negativa por parte do criador, o projeto de um live action de Sente Ceia foi engavetado por anos até que em 1999 ele foi completamente cancelado. Mano, qual foi a ideia do rediretor, véi? Não, não faz sentido. A ideia do rediretor falou aí, barão, vamos fazer um Cavaleiro de Zodíaco? Vamos! Vamos pedir o alval do criador? Vamos! Vamos seguir a história do criador? Não, vamos criar um do zero, barão. Não era só ter pegado a porra dessa história todinha que eles fizeram aí, essa merda, todinha, porque eles fizeram outra série. É outra série aqui, barão. Não faz nem sentido eles fazerem essa porra todinha e falarem depois, é barão, é Cavaleiro de Zodíaco. Não é, Ainda bem, os caras só queriam vender boneco, mas eles... Era só dublar o anime. Pois é, né? Acabaram fracassando miseravelmente. Eles fizeram fazer o deles. O estadunidense é otário demais, mano. Os caras inventam fazer um... Rapaziada inventa de fazer cada coisa. Só não tinha necessidade, só não precisava. Só não precisava, só não precisava. O que é isso? Obrigado.